Serão 48 milhões de reais destinados a projetos dos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. As iniciativas, que são as primeiras a receber recursos do Fundo Amazônia, envolvem monitoramento e cadastramento ambiental rural e recuperação de áreas degradadas. O Fundo Amazônia, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conta com 150 milhões de reais para desenvolver projetos que serão aprovados em janeiro e fevereiro do ano que vem.